Como é que você tá te sentindo? Eu tô sentindo que eu tô perdendo essa moça. Eu já tô com saudades, já. Eu já tô com saudades. Mesmo que ela não me dê abraço, mesmo que ela fique braba, eu já tô com saudades. De mim? E ti também. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Eu já tô com saudades. E aí? 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 Não é fácil? São poucos dias, mas não é fácil. É o papai. Logo o papai volta, tá? Vamos lá. É, gente, o João foi. Eu tinha comentado já com vocês que ele ia viajar, né? Quem acompanha a nossa viagem pra Holanda em abril, lembra que eu comentei que nós todos, né? Eu, o João e a Sarah iríamos agora em setembro de novo. Só que quando a gente foi ver passagem, a gente desistiu no caso de eu ir, né? Porque a Sarah não paga passagem ainda. Tá muito cara a passagem, gente. Tá muito, muito cara. Daí não vale a pena, sabe? Porque com o dinheiro dessa passagem, a gente consegue viajar mais aqui dentro do Brasil também. Fazer outras coisas. E tem o custo da viagem lá também. Não é só a passagem, né? Então, enfim. Realmente, por não compensar essa parte do valor da passagem, eu e a Sarah acabamos não indo. O João foi porque a empresa paga pra ele. Só pra dar um contexto, pra quem não acompanha o canal há tanto tempo e não sabe. O João trabalha pra uma empresa da Holanda. Há seis anos já. Desde quando a gente começou a morar lá, ele já trabalha... Ele, né? Começou a trabalhar nessa empresa e tal até então. E agora ele trabalha remoto aqui do Brasil. Por isso que o horário de trabalho dele é diferente também. Que ele começa tão cedo de manhã. Porque ele trabalha no fuso da Holanda. E aí todo ano a empresa faz essa viagem. Sabe essas reuniões da empresa, né? Tipo, festa de final de ano, quando reúne todo mundo da empresa e vem todo mundo. Como se fosse uma convenção e tal. A empresa dele faz essa viagem. Essa grande viagem. E esse ano eles vão pra Turquia. Cada ano eles vão pra um lugar diferente. No ano passado o João não pôde ir na viagem porque foi em setembro também, se não estou enganado. E a Sarah tinha acabado de nascer, né? Então, assim, realmente não fazia sentido ele ir. Mas esse ano, como ela já tá maior, tá tudo certo, assim, né? Faz sentido. Eu falei, não, tu vai. Ele tava bem dividido, o coração partido. Várias vezes ele falou de cancelar a viagem. Porque ele não queria ficar longe dela. Claro, ele também vai sentir minha falta, vai. Mas é a filhinha, né? A bebezinha, né? Ela é pequenininha. Então, assim, ele nunca ficou longe dela. Então, ele tava, assim, bem dividido de ficar longe dela. De mim e dela. Mas ele vai sentir muita falta dela, né? Não quer... Né? Você entendeu? E aí ele foi. Tá? Ele foi. E aí vai ficar uns dias na Holanda. Porque a empresa dele é na Holanda. Então, ele vai trabalhar no meu escritório. Que é uma coisa que ele sente muita falta. Porque no dia a dia ele trabalha sozinho ali no escritório dele. Ele só vê o pessoal por chamada de vídeo e tal, né? E no dia a dia o trabalho flui melhor. Pelo menos pra ele. Pra equipe dele. Quando eles estão todos juntos no mesmo ambiente. E ele sente muita falta disso. Então, ele tá... Vai ficar uns dias na Holanda. Vai ver o pessoal também. Os nossos amigos de lá. E eles vão pra Turquia. A empresa toda vai pra Turquia. E eles vão ficar, sei lá, 4, 5 dias na Turquia. E depois ele fica mais um dia na Holanda. E aí já volta pra casa. São 10 dias que ele vai ficar fora. E é isso mesmo. Aí vamos ficar aqui, eu e Sarah. E a gente não fica sozinha, né? Todos os dias vem a Ana aqui pra casa. A minha mãe e minha irmã moram aqui perto agora. Graças a Deus. E temos todos os nossos amigos por aqui. Então, tá tudo certo. Mas só pra dar um contexto pra vocês realmente. E até falar uma coisa. Eu recebi algumas mensagens lá no Instagram. Perguntando se eu não fico mal. Se eu não fico frustrada. Triste. Tipo, ai, o João tá indo. E eu não. Então, até comentei sobre isso lá também, né? Mas, não. De forma alguma. Eu fico com saudade. Assim, o coração fica apertado por ele tá longe. A gente não tá junto. E a gente tá sempre junto, né? Vivemos nós três aqui. Trabalhamos todos de casa. Eu e o João. A gente fica muito junto. Mas, de forma alguma, eu fico braba ou frustrada. Porque, ai, porque ele vai. Ele tá viajando. E eu não. Como se ele estivesse ganhando e eu estivesse perdendo, sabe? De forma alguma, eu quero que meu marido seja feliz. Assim como ele quer que eu seja feliz. Se fosse o contrário, ele super me incentivaria aí também. E eu sei que ele vai aproveitar muito essa viagem. Vai ser muito bom pra ele. E aí, a gente vai ficar morrendo de saudade. Quando ele voltar vai ser muito gostoso. Então, não. Eu não me sinto mal. Eu sinto saudade, né? Eu sei que a Sarah vai sentir também. Eu sei que ele vai sentir. Então, é muito mais por isso. Porque a gente ama estar junto. Mas, por uma coisinha de, ai, que não pode. Que ele não pode ficar longe. Que, nossa, ele não pode viajar se ela não estiver junto. Que horrível. Porque ele tá fazendo uma coisa boa e eu fiquei aqui. Isso não existe de forma alguma. Nós somos casados. Nós somos parceiros. Nós somos um time. E um time quer que todo mundo ganhe. E eu quero muito que ele ganhe. Eu quero que ele seja feliz. Eu quero que ele aproveite. Que ele curta com os amigos dele. Que ele sente tanta falta. E, quando der, né? A gente vai juntando as moedinhas. Que eu vou poder ir pra Holanda quando a passagem baixar. Porque, assim, realmente não tinha que acontecer. Enfim, eu vou aproveitar que a minha Sarinha tá dormindo. Pra dar uma geral na casa. E deixar tudo pronto. Porque amanhã é segunda-feira. Pra gente já começar a semana com tudo certo. E, ai, vamos ver se eu consigo organizar tudo. E ainda vai dar um tempinho pra eu sentar. Me planejar. Fazer o meu planejamento da semana. Enquanto ela dorme. Então, eu vou começar aqui antes que ela acorde. Eu não consiga fazer nada. E, ai, vamos lá. 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 Olá. Quem foi que acordou? Oi. Você acordou? É um neném. É um neném. É um neném. Bom, eu tinha finalizado esse vídeo pra vocês ontem de noite, né? Agora eu tava ali editando. E eu vi que não fez sentido nenhum o que eu falei. Na realidade, tava fazendo sentido pra mim. Mas eu percebi que eu não consegui passar pra vocês exatamente o que eu queria dizer, o que eu estava pensando. Tô aqui no escritório do João, né? Tô aqui no escritório do João, né? Aproveitando, já que ele não está em casa, pra usar esse espaço. E, gente, o que eu queria dizer pra vocês é que hoje é quarta-feira. Eu comecei a gravar esse vlog pra vocês no domingo. E, ai, segundo e terço eu não gravei mais nada, simplesmente porque eu não estava afim de gravar. Essa é a verdade. Eu não tava muito animada pra gravar. E ontem foi aniversário da minha mãe. Passei o dia inteiro com ela, com a Gabi e com a Sarah. E, ai, eu não tava afim de pegar o celular, de gravar. Tem dias, assim, que eu quero só viver mais no off, sabe? E, por conta do meu trabalho, da era que a gente vive, né? Que a gente tá sempre compartilhando tudo. E eu tenho que estar sempre gravando tudo. Tem dias que eu não tô afim, daí eu me dou o direito de ficar mais off. E, ai, eu sei que vocês gostariam de ver as coisas. Mas, não adianta. Tem dias que eu só queria ser uma pessoa normal. No caso, uma pessoa normal que não trabalha com isso. Não tem que ficar gravando tudo. E não é que eu não goste do meu trabalho. Ou que eu achei ruim, tá? Não é isso. Mas só porque tem dias que realmente, né? Envolve estar na frente da câmera falando. E nem sempre eu tô... Tô afim. Então, não me entendam mal. Não me levem a mal. Só por isso que eu não gravei. E, ai, ontem à noite eu compartilhei com vocês como eu tenho me sentido. Farei isto novamente agora. De uma forma um pouco mais... Com nexo, no caso, né? Porque ontem ficou meio perdido. Eu tô sentindo bastante saudade do João. Não tá sendo fácil pra mim. Não imaginei que fosse ser tão difícil. Eu sabia que eu ia sentir saudade. Mas eu não imaginava que ia ser tanto. A gente nunca tinha ficado longe, assim. Tanto tempo e tão longe depois que a Sarah nasceu. E, ai, eu tô sentindo muito mais, assim, sabe? A gente já tinha ficado longe outras vezes e foi horrível. Foi, né? A gente... Eu não gosto de estar longe dele. A gente tá sempre junto. Ele é meu marido. Amo estar junto com ele. Mas eu sinto saudade. E agora a saudade tá ainda maior, assim. Eu acho que é porque eu mudei muito também. E a minha visão das coisas mudaram muito. E, ai, parece que a saudade se intensificou por conta disso. Por conta da Sarah também. Porque ela chama por ele. Ai, é bem difícil isso, né? Porque ela não entende. E, ai, eu também queria, né? Chamar por ele. E, ai, eu não tô triste que ele tá lá nem nada, né? Tanto que eu falei nesse vídeo pra vocês que eu tô feliz por ele tá lá e tal. É só por saudade mesmo. Não... Saudade de, sei lá, de noite eu coloco a Sarah na cama, né? Faço a rotina noturna dela. E, ai, eu vou pra sala. E o João não tá ali. Sendo que todo dia ele tá ali esperando pra gente assistir uma série junto. Pra gente adiantar junto. E, ai, o que fez eu pensar, assim, e querer compartilhar isso tudo com vocês. Só pra vocês saberem que é assim que eu tô me sentindo. Por isso que o vlog ficou mais assim. E, também, eu tô mais sumidinha no Instagram. Eu me recolho mais, assim, quando eu não tô 100%, né? Eu acho que é normal, né? Tem gente que faz diferente. E tem gente que faz assim como eu. Que prefere ficar um pouco mais quietinho. O que eu tô te vendo de tudo isso? Que, realmente, tem que valorizar mais as pessoas, né? Quando elas estão perto da gente. Que tem aquela coisa, né? De que, ai, você dá valor quando perde. Agora, eu não perdi o João. O João tá lá na Holanda. Tá tudo bem. Mas, ele tá longe. E, ai, agora, só pelo fato de ele tá longe, eu percebo como eu preciso valorizar mais ele. Porque, quando ele não tá aqui, eu sinto muita falta. E, ai, eu fico pensando naquela coisa que eu falei que não precisava ter dito. Naquele momento que eu perdi a paciência, que não precisava ter perdido. Sabe, assim, de realmente valorizar mais o agora. Pra que a gente não precise dar valor depois que perde. Né? E isso é uma coisa muito comum, né? Quando, quantas coisas a gente vê na internet de alguém que perde alguém. Que é um relacionamento que termina. Alguém que vai embora, enfim. Ai, porque eu podia ter dito mais que te amo. Podia ter aproveitado mais contigo. Queria ter sido melhor. E, pra não ficar com esse sentimento. Esse arrependimento. Essa coisa, assim. A gente tem que viver mais o agora. E ser melhor no agora. E valorizar mais o agora. Porque a gente sempre fica pensando que vai ter uma outra oportunidade. Uma outra chance. Um outro momento. E, às vezes, não tem. Né? A vida passa rápido. A vida é um sopro. E a gente não sabe dos planos de Deus. A gente não sabe do futuro. Então, também não adianta a gente ficar sofrendo pelo futuro. Ansioso pelo futuro. O que que vai acontecer. Porque a gente nem sabe. Mas a gente vai estar no futuro. E como vai ser o futuro. Então, vamos viver o agora. Porque é isso que a gente tem. Gente, eu sou assim. Vocês sabem, né? De tudo na minha vida. Eu vou tirar uma conclusão. Vou tirar um pensamento. Um aprendizado. Eu funciono assim. E eu tô assistindo The Cisans. Que é uma série maravilhosa, né? Que, com certeza, a grande maioria de vocês já ouviu falar. Provavelmente já assistiu. Eu tô assistindo agora. Porque o João não tá em casa. Então, eu consigo assistir alguns tipos de série. Que ele não curte muito assistir. E, como é uma série muito intensa. Meio triste, né? É uma série que ele nunca quis assistir. Aí, eu queria. E tô assistindo agora. E aí, você só intensificou ainda mais esse sentimento, né? Porque, Jesus. Que série é essa, gente? Se tu nunca assistiu. Eu recomendo. Porque é uma série realmente incrível. Vale muito a pena. Tanto que todo mundo aí fala super bem. Mas é uma série intensa. Que vai mexer com os teus sentimentos. Vai, assim, te fazer realmente pensar sobre a vida. Sobre família. Sobre teu comportamento. E aí, bom. O João tá longe. Tô sentindo saudade. E aí, essa série é uma série sentimental. Então, eu tô toda puro sentimento, assim. Se fizer assim em mim, eu choro, né? Eu tô nesse nível. Mas, o resumo de tudo isso é que, realmente, me fez pensar, né? Eu falei pro João. Mandei uma mensagem pra ele. É porque eu tô com muita saudade. Tô morrendo de saudade de ti. Queria muito que tu estivesse aqui agora. Tá fazendo falta. E aí, ele falou. É bom pra ver se valoriza. Ele falou brincando. Mas, ele tem razão. Né? Que não que eu não valorize ele. Não que eu seja ruim. Gente, por favor. Não é isso. Mas, é mais porque no dia a dia, né? Na vida normal de nós, humanos, que trabalhamos, temos estresse, temos problemas. Às vezes, a gente estoura um com o outro. Às vezes, a gente fala alguma coisa que não queria falar, que não deveria falar. A gente não trata tão bem. A gente não abraça tanto quanto deveria. A gente não diz te amo tanto quanto deveria. E aí, com ele longe, me fez pensar que eu tenho, eu posso, eu quero ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor. No agora, no já. Porque eu não quero ter arrependimentos. E não que eu vou ser perfeita, que eu não vou falhar e que não terei arrependimentos. Porque certamente terei. Mas, é bom estar com essa consciência, sabe? Ter esse pensamento sempre comigo de que, Vanessa, é o agora que importa. Então, seja o teu melhor agora. E isso vale pra tudo na vida, né? Nessa minha busca por ser uma pessoa melhor, por ter hábitos melhores. Tudo isso no agora. Porque é agora que eu posso fazer. É só o agora que eu tenho. E eu não posso ficar deixando pra depois. Tem aquela música da Pitty que fala, né? Não deixe nada pra depois, não deixe o tempo passar. Não deixe nada pra semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. E parece meio, nossa, exagerado, né? Vanessa, meu Deus, mas que negativo. Não, gente. É real. É real. É claro que a gente tem fé, a gente acredita, a gente reza, a gente ora pelo melhor. Mas a gente não sabe. E, levando isso em consideração, que a gente não sabe, vamos fazer o melhor que a gente puder. Pra gente poder aproveitar e estar com o coração tranquilo de que a gente tá fazendo tudo que a gente pode. De que a gente tá fazendo o nosso melhor. Pra depois daqui a uns anos, a gente não olhar pra trás e pensar, nossa, como eu poderia ter feito diferente. Nossa, como eu poderia ter começado a me cuidar, a melhorar meus hábitos, a minha alimentação, a me exercitar. Como eu poderia ter sido melhor no meu relacionamento. Como eu poderia ter sido uma mãe melhor, uma filha melhor, uma amiga melhor. Poderia ter perdoado, poderia ter deixado, poderia ter pedido perdão. E esse poderia, essa sensação, eu tenho isso com várias coisas. E eu preferia não ter. Claro que não tem como a gente saber, tem coisa que é o que é. Mas, levando isso em consideração, eu realmente quero pegar esse aprendizado, tentar fazer melhor. Mas é isso, caramba, eu tô quase 10 minutos aqui falando. Perdão, gente, mas é que, cara, precisa compartilhar isso com vocês e falar que tô com saudade do meu marido. Se ele assistir isso aqui, ele vai ficar se achando. Mas é verdade, tá fazendo muita falta. Não vejo a hora dele voltar, pra me contar como foi, pra gente estar junto de novo. E aí é isso. Por isso que eu tô mais quietinha, né? Se tu me acompanha lá no Insta, tu viu que eu não postei muita coisa. Que eu tô mais sensível, mas vai passar já já. E é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vlog meio estranho. Mas essas são eu para vocês, me abrindo, sendo vulnerável, né? Com esses sentimentos meio loucos, tentando colocar uma ordem no que tá na minha cabeça pra tentar passar pra vocês. E isso me ajuda muito, tá? Esse momento aqui de... Parece que as coisas ficam claras pra mim, eu consigo organizar meus pensamentos quando eu sento pra conversar com vocês. Isso é muito legal. Então, obrigada por isso. Obrigada por estarem aqui me ouvindo, né? Por participarem desse momento, né? Parece que eu tô sentada com vocês aqui na minha frente. A gente tá conversando. É quase como se eu visse vocês aqui na minha frente me respondendo. É muito legal. Então, obrigada. E é isso, tá? Curtam, se inscrevam aqui no canal. Me acompanhem nas redes sociais, principalmente no Instagram. Um beijo enorme de muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! E aí E aí E aí E aí